Estamos a sós, ok? Falar com teu pai, ok? Eu não posso decidir Tô a depender de ti Se quiser eu te levo no quarto Vais ficar de quatro Tipo fizemos pacto Você ia gemer pra mim Você ia gemer pra mim Se quiser eu te levo no quarto Vais ficar de quatro Tipo fizemos pacto Você ia gemer pra mim Você ia gemer pra mim Pouca confiança Muita insegurança Deixa eu te tocar Tenta confiar Chora e tenha calma Fica na cama Queijo mesmo que eu Mas não das atenção Eu já tô bem pronto, luz apagada Tira esse roupão Tira esse roupão Enquanto o parede ninguém ouvir Vai, senta pra mim Ela é compulsiva, sexo Toda hora Você vai ou fica bebê Porque não colabora Indecisa é tão difícil de entender Que eu quero você Entocando minha grana na bex Carburando esse beck de mel Enquanto esses números crescem Abastece O meu copo de gin, baby Que hoje a noite vai render milhões E assim que afirme Só reconhece Sou cara certo pra você Não esquece Se quiser eu te levo no quarto Vais ficar de quatro Tipo fizemos pacto Você é gemer pra mim Você é gemer pra mim Se quiser eu te levo no quarto Vais ficar de quatro Tipo fizemos pacto Você é gemer pra mim Você é gemer pra mim Ah Sortal do sul O canal das novidades Essa bate O canal das novidades